5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Pula Melhor sombrado que faltar Estou desativado Eu estava no ar Amém Então estou desativado Deu Deu Em Eu preciso de cura! Está sendo uma tricista! Vai a usar! Cure-me! 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 E aí, cumpa-me! Eu vou dar um dano! O quêso? Cantłbym! Cure-me! AOD O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está ali? Ela. Minha lâmina está pronta para ser liberada. Minha lâmina está pronta para ser liberada. Minha lâmina está pronta para ser liberada. Eu preciso de cura. Preciso de cura aqui. Calma que é turpa. Recuperar. Você está na minha vida. Oi. Transforma. Obrigada. Posso precisar disso mais tarde. Você está na minha vida. Herdam-se, heróis. Recuperar. Estão fechando aqui. Próximo. Minhas habilidades são para a estação. A força forte. Você está na minha vida. Viu como se faz? Recuperado. Ei. Liberado. Ei. Liberado. Faltam 600. Você está na minha vida. Preciso de cura. Preciso de cura. Oi. Vai ajudar. Pede palco, ób. Pede palco, ób. Tenho rapidinho. Apoio de cura. Pegue. O que é isso? Tchau, tchau.